A reunião técnico sul-brasileiro de pesquisa de milho e sorgo aconteceu pela primeira vez no Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas. O evento debateu sobre irrigação, avaliações da safra e a intensificação produtiva das culturas. Além disso, nomes importantes para a cultura foram homenageados durante a programação. Segundo dados do IBGE, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná foram responsáveis pela produção de cerca de 21 milhões de toneladas de milho e de 53,5 mil toneladas de sorgo na safra de 2022-2023. Isso representa cerca de 19% da produção nacional, no caso do milho, e 5,6% no caso do sorgo. Essas culturas são utilizadas principalmente para o uso na alimentação animal, mas o volume não tem sido o suficiente para abastecer o mercado interno. É necessário importar. Só em 2022, o Rio Grande do Sul comprou mais de 3 milhões de toneladas ao custo de quase 4 bilhões de reais, segundo dados da Radiografia da Agropecuária Gaúcha, elaborada pela Secretaria da Agricultura do Estado. A reunião técnica realizada na Embrapa Clima Temperado buscou discutir estratégias para a intensificação sustentável da produção de forma a diminuir a dependência na região sul do país. Antigamente, essa reunião acontecia separadamente. Esta é a terceira reunião que unifica os três estados da região sul. E neste ano, é a primeira vez aqui no Rio Grande do Sul. A grande importância de ser realizada essa reunião técnica de toda a região sul do Brasil, aqui em Pelotas, na Embrapa Clima Temperado, visando rentabilidade e produtividade para a cultura do milho e também do sorgo. As macro tendências na cultura do milho foram tema do primeiro painel. Este economista aponta que a irrigação é uma das tecnologias que diminui perdas na produtividade com alto retorno econômico. Ainda segundo dados da Radiografia da Agropecuária Gaúcha, apesar do aumento em relação ao ano anterior, a safra 2022-2023 foi 35% menor do que as projeções iniciais em função da estiagem prolongada. O investimento em irrigação, em anos sem estiagem, para o caso do milho, o incremento é de cerca de 90% na produção, diferencial entre áreas irrigadas e não irrigadas. Isso modifica completamente a dinâmica de receita produtiva e de margens de rentabilidade do produtor, quando comparado com outras culturas. O Rio Grande do Sul tem sofrido uma redução na área de milho, uma dependência cada vez maior de milho de outros estados, e a irrigação pode ser um caminho para auxiliar, junto com melhorias de técnicas de manejo e outros fatores, ao incremento dessa produtividade e a melhora da rentabilidade da atividade. Já neste outro painel, foram apresentadas as lacunas na produtividade do milho e do sorgo no sul do país. As informações são de um projeto que busca verificar o potencial de produtividade dessas culturas e avaliar formas para a intensificação sustentável. A gente identifica que a lacuna de produtividade Rio Grande do Sul e Santa Catarina é em torno de 4 toneladas por hectare e quais são as práticas que causam essa lacuna. Então, principalmente, época de semeadura, densidade de plantas, pH do solo e a questão da adubação e manejo fitossanitário. Isso não significa que o produtor deve fazer uma inversão gigantesca em insumos. Não, ao contrário, o produtor precisa diagnosticar quais são os fatores que estão limitando a produtividade na sua lavoura e, a partir daí, melhorar o manejo. Avaliações da safra de 2022 e projeções para a próxima safra também foram apresentadas. Neste painel, o assistente técnico da EMATER RS, Ascar, ainda falou sobre a integração da cultura do milho no Rio Grande do Sul. A principal preocupação que tem é você ter a cultura do milho dentro do sistema de produção. Então, é um desafio que nós temos. Nós temos hoje 6 milhões, 7 milhões de hectares de soja, 850 de milho. Quer dizer, há uma discrepância e o nosso desafio como técnico é esse. Então, a nossa estratégia de trabalho é propor alternativas para que a gente possa aumentar cada vez mais a área de milho. De forma geral, a programação ainda tratou de temas como coberturas e qualidade do solo, manejo e controle da cigarrinha, bioinsumos e questões climáticas que afetam o milho. Além disso, foram realizadas 25 apresentações de trabalhos científicos. Na reunião de pesquisa se levantam muitos problemas que acontecem com a cultura e situações muito atuais. E diria que sim, um destaque dessa edição, talvez por ter sido realizada mesmo aqui no Rio Grande do Sul, foi o grande número de trabalhos sobre a produção de milho em terras baixas. O sistema que a Embrapa vem desenvolvendo já há um bom tempo e que o setor produtivo já vem absorvendo, as outras entidades de pesquisa também estão juntos nessa linha de trabalho, que é o sistema de irrigação via solo, em áreas planas, via sulco-camaleão, na tecnologia de sulco-camaleão. O evento contou com três homenageados pela contribuição no desenvolvimento das culturas do milho e do sorgo no sul do país. O pesquisador da Embrapa Clima Temperado, José Maria Parfiti, o colaborador convidado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e consultor técnico do IRGA, Paulo Ferreira da Silva, e o ex-deputado que atuou em comissões como a de agricultura e política rural e também contribuiu para a cultura na iniciativa privada, o da CIRCLEI. Muito obrigado e vocês merecem. Cerca de 150 participantes acompanharam a reunião durante os três dias. A edição foi realizada pela Embrapa em parceria com a FAPEG e conta com patrocínio dos Conselhos Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia, com FEA e apoio da Caixa de Assistência dos Profissionais dos CREAS. A próxima MISUSUL será no estado de Santa Catarina em 2025.